Olá, tudo bem com vocês? Sim, o título deste vídeo é polêmico. Se os alemães então podem ser fofos, porque se podem, claro, porque a visão que se passa dos alemães é uma língua muito forte, aquela coisa de Hitler, todo mundo gritando, o pessoal zoa, em toda língua, ambulância é fofa, ambulância, ambulance, não sei o que, em alemão é krankenwagen. Então ficou esse estereótipo de que alemão é uma língua rígida, forte, e que será que os alemães então conseguem ser fofos, românticos, delicados? Conseguem sim. A gente vai começar então, olha só que fofo como o pessoal aqui com mais intimidade se chama, sempre com o diminutivo. Eu, para os meus amigos, sou a ingue, ou a ingue line, porque vocês sabem que o diminutivo se faz com o line ou com o chen, no final das palavras. Ou, mais íntimo ainda, ou, de forma informal, claro, se coloca o i. Como é que o pessoal chama a Angela Merkel? Andy, ali até colocando um e. Minha amiga Verônica, a gente chama ela de Froni, o Andreas de Andy, a Cristiane de Rane, a Catarina de Rini, e assim por diante. Então a gente vai colocando esses i's fofinhos, hi Andy, hi Froni, hi Rini, e eu sou aqui a ingue. Isso não é fofo? Como que a gente chama os bebês e as crianças? Aqui o alemão chama o seu queridinho, o seu bebezinho de mein Mäuschen, meu ratinho. Porque, claro, o Maus aqui é o ratinho fofo, o camundonguinho, não é aquela ratazana feiosa. Então o Mäuschen é uma coisa delicada, mas o Mäuschen pode ser também o Mein Spatz, que é esse pardal, esse passarinho aqui que também é todo fofinho. Schatzi, que é meu tesourinho. Aqui a gente vê o i também, ou Mein Zwerg, o meu anãozinho, o meu gnominho, mais para o meu anão. É tudo isso muito fofo. Como é que os casais se chamam? Ainda de meu tesourinho. Então, no Brasil é o famoso mozão. Aqui ainda se chamam de meu tesourinho. Schatzi, Mein Schatz, Schatzi, comes to my, bem aqui, paixão, tesourinho, é o famoso Schatzi. Para os homens, meu ursinho, Mein Bechen. Ou também Zwerg, né, Sweety, o meu docinho. Zwerg, na verdade, para os homens, ali com R, Zwerg, para as mulheres. Mas o Zwerg e o Zwerg, nós também usamos para amigos. Hi, sweetie, né, do doce. Também todos, né, com a definição ali de Zwerg para mulheres e Zwerg para homens. Hi, Zwerg. Minhas amigas me escrevem. Hi, Zwerg, was machst du heute Abend? E aí, querida, né, doce. Querida já seria. Hi, Lipster, também. Olha lá. Minha querida, meu querido. Mas se usa bastante? Se usa, não tenham medo. O alemão pode ser muito fofo, é claro, gente. O alemão não é isso tudo que falam por aí. É por isso que eu vim fazer esse vídeo para desmistificar essa visão do alemão frio, metódico, aquela língua forte. A gente termina, muitas vezes, o que a gente está escrevendo ali no nosso WhatsApp com Bussi. Beijinho. Bussi. O alemão termina também muito carta, passa auf dich auf, se cuide. Olha que coisa bacana, bonita. E também o famoso freu mich auf dich. Ali eles deixaram, na verdade, o ich de lado, né, porque a conjugação já deixa super claro que é eu me alegro por você. Ou seja, eu me alegro em te ver. Eu me alegro que a gente vai se ver daqui a pouco. Quer coisa mais legal e educada do que isso? Freu mich auf dich. E no final também eles assinam com deine e dein, deine, Veronica, dein, Peter, dein, Andy. Eu tenho até uma história engraçada de uma aluna que chegou e falou assim, professora, eu estou com um problema. Com esse conversar com o alemão na internet, você acha que ele está confundindo as coisas, porque ele anda assinando o teu, Peter, dein, Peter. Eu acho que ele está confundindo que eu já sou a namorada dele, que a gente já está tendo um relacionamento e eu tive que contar. Não, eles assinam assim mesmo. Deine, Ingrid, dein, Lucas, dein, Klaus. É assim mesmo. E isso tudo não é fofo. Fora que tem trilhões de outras coisas fofas por aí. Outro dia, acabei de passar na casa aqui do meu vizinho. Tinha um coração vermelho escrito just married. Ou seja, acabaram de casar na porta, os amigos colocaram. Quando nasce uma criança, ou a gente coloca um fio com várias roupinhas de bebê na frente da porta, ou mesmo na rua, em cidade pequena, de um lado ao outro da rua, a gente vê um varal cheio de roupinha de criança pendurado. Quando ali ia nascer, os vizinhos todos vieram deixar florzinha, livrinho, boas-vindas, cartão. Gente, não tenha medo, eles são gente como a gente, óbvio, né? E o alemão pode ser muito fofo. Eu falo que gente fofa existe em todo lugar, gente idiota também existe em todo lugar, basta encontrá-los. Então é isso. Um vídeo mais para falar dessa parte cultural sobre os alemães. Brincar um pouco com esse estereótipo aí. Tá bom? É isso então. Um beijo. Um beijo.